Ministro Presidencial, Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães, Bolo Ministro Defesa, Segurança, Ministro Transporte e Telecomunicação, Nocefe Estado Maior, FFDT, Roddiscuti, Conabá. Sistema Autoridade Marítima, Nomas Plano, Atufunda Autoridade Marítima e Timor-Leste, oença discussão assunto neto, irmã, explicação, Ministro Defesa, Filmino Paesão de Jesus. Sistema Autoridade Marítima, Nomas Plano, Atufunda Autoridade Marítima e Timor-Leste, o sistema de meia, do dia 10 de 2009, e nação do Recinto Apresenta, e agora ele está tentando, foi a norma aposentada, modelo de serviço de almoçado. Sistema Autoridade Marítima e Timor-Leste, ovencimento de serviço de almoçado, ovencimento de transporte, que se dá para uma área de maridoceans, e o neonatinho de almoçada... Portanto, de uma vez para sempre, o sistema da autoridade marícola vai para o Brasil. Portanto, o que eu lembro foi a maioria, e é um lugar onde eu vi a Loussoura, o senhor vai ao seu início em quarta-feira, para ele depois aprova aqui, portanto, o modelo da autoridade marícola também ele propõe, e depois disso aqui se desculpe, vai para as questões técnicas que entrem no mistério.